Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Está aparecendo aqui, não é? Estou aí? Ok? Estou acionado? Estou abrindo, subindo. Pode? Pode? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 2617-2015, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Betinho Pinto Coelho. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio do Sr. Marco Antônio Jacobi, diretor da Associação dos Cafeicultores do Brasil, encaminhando sugestão de uma política cafeíra mundial, cuja cópia será distribuída a todos os membros dessa comissão para análise. O e-mail informa ainda que essa sugestão já foi entregue ao vice-presidente, general Hamilton Mourão, e ao deputado federal Emidinho Madeira, presidente da Frente Parlamentar do Café. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Votação nominal. Projeto de lei nº 5.506, de 2018, em turno único, que declara de utilidade pública o Grupo Comunitário de Produtores Rurais de São Geraldo, com sede no município de Conselheiro Pena. Autor do requerimento, deputado Celise Laviola, situação parecer pela aprovação, relator, deputado Gustavo Santana. Como vota, deputado Inácio Franco. Deputado, vota sim. Deputado Jean Freire. Sim. Eu voto sim. Aprovado. Projeto de lei nº 589, de 2019, em turno único, em que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais de Santa Joana e Adjacências, com sede no município de Itamarandiba. Autor, deputado Gustavo Valadares, situação parecer pela aprovação, relator, deputado Inácio Franco. Como vota, deputado Inácio Franco. Vota sim. Deputado Jean Freire. Sim. Eu voto sim. Aprovado. Projeto de lei nº 604, barra 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural Estrela Brilhante, com sede no município de Montes Claros, autor, deputado Virgílio Guimarães, situação parecer pela aprovação, relator, deputado Betinho Pinto Coelho. Votação nominal, deputado Inácio Franco. Sim. Deputado Jean Freire. Sim. Eu voto sim. Requerimento. Projetos aprovados. Requerimento 978, 2019, em turno único, requer seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, pedido de providências para que agilize o restabelecimento das condições de existência da agricultura familiar no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, tendo em vista que, desde o alerta da instabilidade da barragem da Minamar Azul, as atividades da agricultura familiar no distrito ficaram totalmente paralisadas e que possam ser incluídas na relação do que é possível ser adquirido por meios dos válsas distribuídos e atingidos. Autor, Comissão dos Direitos Humanos. Em discussão, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1126, 2019, em turno único, em que requer seja encaminhado ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que, em cumprimento da Constituição do Estado e a Lei nº 11.020, de 1993, faça a expedição imediata dos títulos de propriedade em favor dos agricultores familiares, que já cumpriram todas as fases para regularização fundiária de suas posses e emitam os títulos dos processos que se encontram finalizados no respectivo órgão. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1127, 2019, em turno único, requer seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providências para que, em cumprimento da Constituição do Estado, faça a expedição imediata dos títulos de propriedade em favor dos detentores de posse localizado em Mocambinho, no município de Jaíba, uma vez que já cumpriram todas as fases para regularização fundiária de suas posses. Autor, deputado Aleninha, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento que deputado Inácio Franco requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de expansão e melhorias da prestação de serviço de telefonia móvel nas áreas rurais do Estado, como infraestrutura necessária ao desenvolvimento da agropecuária e instrumento de promoção da segurança no campo. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Gustavo Santana, requer que seja realizada audiência pública para apresentação do mercado de origem, empreendimento que funcionará como o maior centro comercial de produtos tradicionais da agricultura familiar, orgânicos, agroecológicos e certificados de artesanato no Brasil. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Mauro Tramonte, requer que seja formulado voto de congratulações com a empresa de assistência TEC e extensão rural de Minas Gerais, pela iniciativa de promover a integração dos produtores de café do sul de Minas, que fazem parte do Certifica Minas Café. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que realize o mutirão de cadastro no programa de regularização fundiária na região sul do estado, especialmente no município de Posto de Caldas e em torno. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Mauro Tramonte, requer que seja encaminhado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que viabilize a reglamentação da Lei nº 23.157, de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento em que os deputados, professor Cleito, Antônio Carlos Arantes e Bruno Engler, requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Obras Públicas, pedido de providências para viabilização de construção da terceira pista da rodovia MG 167, que liga os municípios de Três Pontas à Varginha, com vistas a melhorar as condições do escoamento da produção cafieira no sul do estado, e, assim, contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputados, professor Cleito, Antônio Carlos Arantes e Bruno Engler, requerem que seja encaminhado à mesa da Assembleia, pedido de providências para que estude a possibilidade de celebrar convênios com as universidades federais situadas no sul de Minas, que realizam pesquisa relacionada à produção do café, com o objetivo de oferecer, por meio do portal eletrônico desta casa, cursos de capacitação para os cafeicultores, no que se refere à produção orgânica e de cafés gourmet. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os deputados, professor Cleito, Antônio Carlos Arantes e Bruno Engler, requerem que seja encaminhado à Secretaria de Obras Públicas e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, pedido de providências para viabilização da duplicação do trecho da BR-491, que liga o município de Varginha à rodovia Fernão Dias. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Mauro Tramonte, requer que seja realizada a visita à Câmara dos Deputados, especialmente aos membros da Frente Parlamentar do Café, no município de Brasília, para defender a manutenção das isenções da Lei Candir, sob o café. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Mauro Tramonte e deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja encaminhado aos membros da Frente Parlamentar do Café, na Câmara dos Deputados em Brasília, as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, que teve por finalidade debater a cadeia produtiva cafeira no Estado e o atual cenário econômico do setor para conhecimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados Antônio Carlos Arantes... Aprovado o requerimento. Os deputados Antônio Carlos Arantes, Bruno Engle e professor Cleito, requer que seja encaminhado à CEAPA, pedido de providências para que se articule com o mapa, com vistas à construção, em conjunto com os governos dos demais países produtores de café, uma política internacional que assegure a sustentabilidade da cadeia produtiva do café, nos termos da sugestão formulada pela Associação dos Cafeicultores do Brasil, entregue em mãos aos deputados durante a audiência pública, realizada em 27 de maio, que discutiu a cadeia produtiva cafeira no Estado e o atual cenário econômico do setor. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado Antônio Carlos Arantes, Bruno Engle e professor Cleito, requer que seja encaminhado à Secretaria de Transporte e Obras Públicas, pedido de providências para que seja concluída a pavimentação asfáltica do trecho da MG 170 entre os municípios de Pimenta e Guapé. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os deputados Antônio Carlos Arantes, Bruno Engle e professor Cleito, requer que seja tomada medida de providências ao mapa, no sentido de que promovem, em conjunto com os demais governos produtores de café, a construção da mesma política internacional e entregue em mãos aos deputados durante a audiência pública que discutiu a cadeia produtiva do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os deputados Antônio Carlos Arantes, Bruno Engle e professor Cleito, requer que seja encaminhado à CEAPA, pedido de providências para que amplie o programa Certifica Minas, com ênfase na cafeicultura, com vistas a fomentar a melhoria do Parque Cafeiro Mineiro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja realizada audiência pública para debater e avaliar os avanços e os gargalos do atual governo estadual em relação à agropecuária e agroindústria. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à presidência ao deputado Inácio Franco. Requerimento do deputado Coronel Henrique que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública de convidados para debater sobre a participação do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, na implantação das instruções normativas, o mapa 76, barra 2018 e 77, barra 2018, no Estado, que estabelecem critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção de leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique que, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência de convidados para debater sobre a participação do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, na implantação das instruções normativas, mapa 76, barra 2018 e 77, barra 2018, no Estado, que estabelece critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte e seleção. É a cópia do requerimento. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que requer... Uma licença. Deixar agradecer ao professor Alexandre, que precisa se ausentar, agradecer a presença dos alunos, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria sente-se honrada com a presença de vocês na Casa do Povo, e a casa é sua. Muito obrigado pela visita. Continuamos ouvindo. Muito obrigado. Deputado Coronel Henrique, que nos subscreve nos termos do artigo 100 do ICIUS V, do Regimento Eterno, que seja realizada audiência pública para debater sobre o fomento da atividade de ovinocultura e caprinocultura em Minas Gerais. Deputados, que aprovam e permaneçam com o seu encontro. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos... Que requer nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao Regimento Eterno, que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja revista a metodologia de cálculo para autorgas com o objetivo de elevar a vazão quanto destinadas aos empreendimentos de produção de truta na região de Serra da Mantiqueira. Os deputados, que aprovam e permaneçam como o seu encontro. Aprovado. Requerimento, deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 103, alineado 3º, alineado A, do Regimento Interno, que seja encaminhado à empresa de pesquisa agropecuária, Epamig, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja estimulada a produção de pesquisas aplicadas na área de aquino-cultura em consonância com as necessidades de empreendedores mineiros. Os deputados, que aprovam e permaneçam como o seu encontro. Aprovado. Requerimento, deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 103, alineado ao Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja produzida cartilha educativa sobre a regularização ambiental dos empreendimentos de aquino-cultura, tendo como política alvo o produtor de pescados. Deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 100, inciso VI do Regimento Interno, que seja realizada a visita Associação dos Psicultores, Alevinocultores e Beneficiadores de Pescado em Morada Nova de Minas e Região do Município de Morada Nova de Minas, para conhecer o empreendimento de aquino-cultura na região. Deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 103, alineado ao Regimento Interno, para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o pedido de providências para que sejam encaminhados esforços de apoio à organização de agricultores familiares, produtores de pescado, para que esses participem do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Os deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 103, alineado ao Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e à Agência Nacional das Águas, o pedido de providências para que seja liberada a capacidade de suporte dos reservatórios mineiros, reservada para os parques agrícolas, como forma de estimular a produção de pescado do Estado, em especial dos Lagos de Furnas e Três Marias. Deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 103, alineado ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Bem Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, embalajando o pedido de providências para que seja estudado o padrão de tramitação dos processos de regulamentação, regularização ambiental de empreendimentos de agricultura, com a finalidade de agilizar sua conclusão. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 103, alineado ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja atualizado de forma participativa o plano setorial de agricultura e plenamente utilizado para orientar as ações governamentais. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 103, alineado ao Regimento Interno, que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Aguapecuária, e ao IMA, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja implementada a GTA eletrônica para transporte do pescado, de forma similar à disponibilizada para bovinos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Coronel Henrique. Muito obrigado. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. E, antes de encerrar, apresado deputado Inácio Franco, apresado deputado Gustavo Santana, informo que, na próxima terça-feira, durante a nossa reunião ordinária, e foi aprovado, eu acabei convocando uma audiência com convidados, em que virá aqui uma equipe técnica do IMA. E eles pediram para vir no gabinete para discutir. Eu falei que nada melhor do que no espaço da comissão para que eles discutissem o trabalho que o IMA está buscando se alinhar às normas do Ministério da Agricultura com relação à inspeção de leite. Essa reunião tem o seguinte objetivo, e já fica o convite, por isso, desse momento, para que no próximo dia 19 de junho, Gustavo e Inácio, nós teremos uma audiência pública lá na Mega Leite, lá na Expo Minas. É uma audiência pública importante, em que essa comissão levará para os produtores de leite essa novidade, dessa norma que passa, que entra em vigor agora no próximo dia 31. Então, para a reserva de agenda dos senhores, é uma quarta-feira, véspera do feriado de Corpus Christi, na abertura da Mega Leite. Já está confirmada a presença do secretário-executivo do MAPA, o senhor Marcos Montes, que vem, fez questão de vir de Brasília para participar dessa reunião. Então, na próxima terça-feira, nós faremos esses ajustes. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.